Fala rapaz, como é que vocês estão? Estudem em ordem? Olha só Hilux 2019 Com cabelo manual Disponível para venda, vou mostrar os detalhes Para vocês aí, fica no vídeo Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto E vamos para o vídeo Aí galera Mais uma da SF Caminhonetes Especialista Em SUV e caminhonetes, irmão Deixa eu dar um 360 nela aqui Hilux 2019 Com câmbio manual Na versão mecânica Está entrando para venda Vou mostrar os detalhes dela Olha aí 2019, toda revisadinha Olha o detalhe das rodas Vou chegar mais para perto aqui Então é um 265 6517 as rodas Pneus bons Parte da mecânica dela Suspensão aqui Pneus Scorpion Retrovisores pretos Setas retrovisor Preto aqui Escrito em Hilux Preto aqui nos puxadores Olha aqui Olha aqui Detalhes dos pneus Que o pessoal sempre pede Para mostrar A espessura dos pneus Tá? Lante de baixo As rodas Olha que bonito Ficou essa roda Se tivesse um pneu maior Espirei a lisão E é diesel Viu galera Já está com Escurecida as lanternas Tá? E aqui você tem a dimensão Do Da traseira dela Olha aí Escrito Hilux Aqui é preto É um cinza Na realidade Olha isso Deu uma escurecida Nas lanternas Aqui Estou mostrando os detalhes Para vocês Tá pessoal Deixa eu ver Algum detalhe aqui Eu posso mostrar Para vocês Como é um vídeo De vendas Cara Essa roda É muito bonita Olha como é Bem cuidada Ela é toda Revisadinha Tem garantia De um ano Viu galera Pode comprar Sem medo Aqui É só Especialista Em caminhonetes Vou mostrar Parte da frente Aqui tem um detalhe Aqui No para-choque Mas de resto Tudo tranquilo Tá? Esse aqui é o de uso Mesmo A gradinha preta Outro detalhe aqui Milha Mas a frente dela Tá Bem bonita Vamos lá Para dentro Aqui já na parte Interna Plástico Bancos em tecido Comando dos vidros Retrovisores elétricos Recapitulando 47 mil quilômetros Cabelo manual Cabelo manual Tem um Mídia Aqui central Também Reloginho Que é Toda Hilux Tem que ver Os bancos Delas São em couro Os modos De condução Olha como Está bem Olha o detalhe Pessoal O detalhe De como Eles cuidam Do carro Entra Para a preparação Aqui Sai um carro Mais novo Do que entrou Lembrando Que eles dão Garantia de um ano Viu pessoal Pode comprar Sem medo Envia Para todo o Brasil Comandos Do Volante Aqui Base Aço Escovado Olha isso Ajuste Mostra a parte Traseira Aqui Também Ó Mesmo Acabamento É para trabalho Mesmo Aqui é tecido Tá Mas está Bem Cuidadinha Detalhe Dos bancos Em couro Tá Cheirando Novo Isofix Cinto De três Pontas Apoio De cabeça Por terceiro Ocupante O túnel Central Não é tão Elevado Não tem Saídas De ar Nem Tomada Doze Volts Esse aqui É o Famoso Utilitário De verdade Olha aí Galera Vamos lá Dando continuidade Aqui Vou dar ligada No painel Para vocês Verem Aqui Pessoal Eu vou até Tirar novamente A chave Dela Também É canivete Que o pessoal Gosta De ver Chave 47 mil Km Esse é o painel Dela Essa mídia Ela não é Multimídia Na realidade É uma Vídea De entrada Mas tem Porrada De função Aqui 11h41 Da manhã Tração Dela Ar-condicionado Não é Digital Aqui No caso Seria o Botão Start Stop Pé No Importante A E aí Pessoal Hilux Em funcionamento Vamos dar Uma olhada Aqui Olha o teto Também Tá Mostrando cada detalhe Para vocês Pessoal Tem que só Confirmar Se tem Manual Chave Reserva Mas Creio Que sim Que ele só Trabalha Com carro De primeira Qualidade Mostrar A parte Do motor Vamos lá Ó Já no coração Da máquina Olha aí Galera O detalhe Que o pessoal DSF Tem Com os carros Que entram Todo cuidado Que o pessoal DSF Tem Entregar Uma boa qualidade Para os seus clientes Tá Não é tão Que eles são Referência Aqui no estado Em caminhonete Cateria original Olha tudo Transparente Dá para você ver Se tiver Mais algum detalhe Que vocês Queiram ver Pessoal Vem Faço um vídeo Aí Para vocês Ó Vou mostrar Embaixo Também Olha aqui Olha aí Galera Por baixo Então tá aí Pessoal Hilux 2019 Com câmbio manual Trinta Quarenta e sete mil Km rodados Tá Pneus meia vida Mais que meia vida Na realidade E disponível Vou deixar as informações Tudo aí embaixo Tá Caso vocês Queiram entrar em contato Todas as informações Dela Tem algum carro Que vocês Queiram ver No canal Que vocês Queiram comprar Que eu mostro Mais com detalhes Aqui na SF Aqui tem uma porrada De carro Aqui Tá Então vai ter Muito conteúdo Para vocês Principalmente SUV E picapes Tudo São referência Aqui Tá Então Deixa seu comentário Um carro Que você quer ver Esse aqui É uma versão diesel Mas também tem Flex Tem Hilux Zero quilômetro Cara Tem uma porrada